Olá, galera! Bem-vindos aí ao nosso canal Palpites do Futebol Oficial. Galera, separei aqui cinco jogos para a gente estar fazendo aqui uma breve análise, tá? Para amanhã, dia 17 de outubro de 2021, Domingão. Desde já quero pedir a você que ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, beleza? E ativa também as notificações. Se você já for inscrito, deixe um like, beleza? Se você já acompanha o nosso canal, tem alguma sugestão também para a gente, só deixar no comentário abaixo. No comentário, primeiro comentário fixado abaixo, vou também deixar algumas dicas aí se você quiser seguir, beleza? Fica a seu critério, tá, galera? Todos os dias a gente tenta sempre passar os melhores palpites com as melhores opções aqui de mercado para vocês investirem. Sem mais delongas, vamos aqui para o primeiro jogo, tá bom, galera? Temos aqui Bayer Leverkusen versus aí Bayer de Munique. Galera, é um confronto muito bom, beleza? É um jogo top aí para a gente assistir e fazer também alguns investimentos. O Bayer de Munique está aqui na segunda posição da Bundesliga com 16 pontos. E a equipe do Bayer Leverkusen na terceira posição também com 16 pontos. Os últimos jogos aqui do Bayer Leverkusen, você vem aí de quatro vitórias, tá? Pela Bundesliga. O Bayer de Munique vem de uma derrota em casa aí, de dois a um para o Frankfurt. E aqui, galera, no confronto direto entre os dois times, o Bayer leva vantagem aí, tá? No número de vitórias nos últimos cinco confrontos, ele levou quatro, beleza? Também, galera, observando aqui que são dois times que fazem bastante gols, beleza? Aqui pela Bundesliga. Então, as melhores opções aqui vai ser no mercado mais de 2.5 gols. Por a equipe aqui do Bayer Leverkusen viver também um bom momento, eu acredito que o mercado de ambas marcam também seja uma ótima opção. Então, a gente vai mais de 2.5 gols, ambas marcam. Se você quiser também aqui deixar uma moeda aqui no Bayer de Munique, beleza? Fica aí a seu critério, beleza? Vamos para o próximo. Próximo jogo, galera, aqui pela Suíça, tá? Superliga da Suíça. Temos aí Sion versus a equipe do Basel. Cara, são dois times muito top, tá? A equipe aqui da casa não faz um bom campeonato, mas é um time muito top aí para gols. A classificação geral, a gente observa aqui que a equipe aí do Basel é a líder, tá? É o líder da Superliga lá da Suíça. E a equipe aqui do Sion tá na sétima posição com 9 pontos, tá? Nos últimos jogos aqui, galera, do Sion, a gente observa que dificilmente ele passa algum jogo sem deixar um gol, beleza? Já a equipe aqui do Basel é um time que tá sempre goleando, beleza? Empatou aqui o último confronto contra o Luzén, mas foi de 1x1, beleza? Mas nos outros jogos ele é um time que sempre faz bastante gols. Então, para esse jogo também a gente vai na opção mais de 2.5 gols, mercado de ambas marcam. E por a equipe aqui do Basel, tá? Se melhor, tecnicamente a gente vai de Basel, tá? Para estar vencendo. Fora para estar vencendo também, beleza? Vamos para o próximo. Próximo jogo, galera, também pela Superliga aqui da Suíça, tá? A décima rodada temos aí ST Gallen versus a equipe do Sevete, tá? Esse time aqui eu já tenho, já costumo mandar palpites, tá? Em jogos desse time, por quê? Galera, esse time aqui do Sevete, ele é um time muito bom, tá? Para gols, principalmente quando ele joga aqui fora de casa, beleza? A gente observa aqui também que a equipe do ST Gallen é um time, galera, que faz bastante gols, beleza, galera? É um time muito bom para gols. Na classificação geral, a gente observa aqui que as equipes não fazem boas campanhas, tá? O Sevete tá aí na sexta posição com 12 pontos e a equipe aí da casa com 6 na nona posição. Mas são dois times excelentes, beleza? Para gols, a gente observa aqui que nos últimos confrontos, tá? Entre os dois times aí, nos últimos 5, 3 dele foi e ambas marcam, beleza? Então, para esse jogo, a gente vai também mais de 2.5 gols, ambas marcam. E a terceira opção aqui, galera, vai ser, tá? Sevete aí, se você quiser colocar uma moeda com empate, fora com empate para esse jogo, tá bom? Vamos para o próximo. Próximo jogo, galera, aqui pela França, tá? Liga 1, temos aí Montpellier versus Lens, tá? Esse time aqui, galera, o time visitante, é um time que faz uma excelente campanha, tá? Tá aqui, ó, na segunda posição, beleza? Com 18 pontos, tá, galera? Na classificação aí do Campeonato Francês. E a gente observa aqui que o Montpellier, que é o time da casa, tá lá na décima quarta posição com 10 pontos, tá? Os últimos jogos aqui da equipe da casa, galera, é um time que a gente observa aqui que ele é bem regular, tá? No requisito gols, beleza? Ele dificilmente passa um jogo aqui jogando dentro da sua casa sem fazer gols. Enquanto a outro time, o outro time aqui, o Lens, também é um time excelente para gols, tá bom? E a gente observa aqui que nos últimos 5 confrontos diretos entre os dois times, 4 dele bateu ambas marcas. Então, a nossa opção melhor aqui para esse jogo vai ser no mercado de gols. Vamos de ambas marcas e mais de 1.5 gols, beleza? Vamos para o próximo. Próximo jogo, galera, aqui pela Inglaterra, né? A Premier League. Temos aí a oitava rodada. Cara, temos esse jogaço aqui da equipe do Newcastle, hein? Versus a equipe aí do Tottenham. Tá, esse Newcastle, galera, aqui, ele vai crescer, tá? Bastante aí, a gente vai ouvir falar bastante desse time, beleza? Já aí, talvez, nas próximas temporadas, a gente observa que na classificação ele não vai tão bem, beleza? A gente tem aqui o Tottenham na 9ª posição com 12 pontos. E a equipe aqui do Newcastle, tá, galera? Tá na zona, tá abrindo a zona aqui de rebaixamento com 3 pontos, beleza? 3 a menos do que o primeiro time aqui fora da zona de rebaixamento, que é a equipe do Ledes, tá bom? A gente observa, galera, aqui que a equipe do Newcastle, tá? Quando joga aí fora ou dentro da sua casa, ele também é um time que costuma fazer gols. Enquanto a equipe do Tottenham, tá, é melhor qualificada, beleza? Tem uma equipe, acredito no meu ponto de vista, no momento superior à equipe do Newcastle, tá bom? Mas, a gente observando aqui também, descendo um pouco mais pra baixo, a gente observa que nos últimos 3 partidas aí no confronto de atentos dos dois times, bateu o mercado de ambas marcas. Então, vai ser no mercado de ambas marcas que a gente vai investir. Vamos aí, mais de 1.5 gols. Ambas marcam para essa partida. Se você gostou dos nossos palpites, peço a você que deixe aí seu like, beleza? Se você também estiver lucrando com os nossos palpites, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito. Deixa uma dica também, beleza? Deixa aí o teu comentário se está te ajudando ou não está te ajudando, beleza? E é isso aí, galera. E é isso aí, galera.